... tem espaço, vai para o chute, a sobra da goleira quase, quase em cima da marcação e vai para cima o Vila Nova, tem o chute! Gol do Vila Nova! Abre o placar a menos de 3 minutos jogados, com o Thaís, camisa 16. É um contra-ataque mortal e... Vem no domínio, o Kati com o Nade, tem marcação em cima, passa pela primeira, tem a segunda, consegue o passe, recebe de volta a Nade, para inverter a jogada, o perigo! Olha de novo, o Kati! Gol do Kati! Camisa 15, Pitty, consegue o que tanto desejou a equipe baiana ao longo da partida, empata, deixa os números iguais, 1 a 1 a 4 minutos do fim. É isso, finalmente entrou essa bola! Autorizada, Iana, Isabela no gol, chute! Gol do Kati! Para sair da derrota ao empate e a virada, a 44 segundos do fim, vira com o gol de Ana. É isso aí, o que a gente falou desde o início, elas chegam...